de menores aqui no Paraná. A novidade é que agora o documento também pode ser feito junto aos cartórios e de forma online, tudo digital, só que esse formato ainda só vale para viagens de avião. Roberto conseguiu autorização para a filha de 16 anos viajar sozinha até o litoral para passar a virada de ano com a tia. Dessa vez, por conta do trabalho, ele não vai poder ir com ela. Acho mais certo que viajar com uma permissão do pai para não ter problema na rodovia, sabe? De repente a polícia pode parar e estar sem autorização e ela vai viajar com minha sobrinha, sabe? O documento é obrigatório para crianças e adolescentes que vão viajar sozinhas ou só com um dos responsáveis. Para viagens aéreas, é possível fazer todo o processo de forma eletrônica. Nesse modelo, em 2022, durante o período de férias, foram emitidas 63 autorizações. Este ano, o número mais que dobrou, chegando a 201 documentos. Na plataforma E-Notariado, que é utilizada nacionalmente pelos cartórios, tem o passo a passo que precisa ser feito para conseguir a autorização, desde o envio dos dados até a reunião online com um tabelião. A pessoa primeiro entra no site do E-Notariado, www.enotariado.org.br, ele vai acessar o perfil de usuário ali e vai pedir a solicitação de uma autorização eletrônica de viagem. Ele vai escolher o cartório que ele quer que faça a solicitação, vai aparecer para ele, de acordo com o domicílio dele, os cartórios que estão habilitados para fazer isso, então vai ser o domicílio do pai ou o domicílio da mãe. Ele vai preencher sozinho os dados do formulário, os dados dos menores, os dados dos pais, e mais informações são pedidas no site. Depois ele conclui isso e essa informação vem para o cartório. O cartório vai entrar em contato com ele para fazer a videoconferência, vai fazer a videoconferência, vai colher a manifestação de vontade dele e vai emitir o documento. Para viagens de ônibus ou de barco, a única opção é o documento físico. Nesse caso, o responsável precisa ir até um cartório, preencher um formulário e reconhecer firma. A física serve para qualquer tipo de transporte, seja rodoviário, marítimo ou aéreo, mas a eletrônica, por enquanto, só para aéreo. A ideia é expandir, só que dependendo de convênios com as próprias empresas que fazem o transporte marítimo e rodoviário. Bora passar de novo.